Eu tenho a morir o Senhor de outra cor Tenho mais que o Tiro, tenho a cronéia Amores, amores, deixa-vos dizer Se Deus me deu flores, foi para escolher Eu tenho a morir o Senhor de outra cor Tenho mais que o Tiro, tenho a troméia Eu tenho a morir o Senhor de outra cor Tenho mais que o Tiro, tenho a troméia